E pelo estadual de futebol, o motoclube encaminhou a classificação à final do segundo turno ao fazer 2x0 contra o Cordino em Barra do Corda. Já em São Luís, quem construiu boa vantagem foi o Sampaio Correia, com atuação inspirada de Pimentinha. Não demorou muito para Pimentinha mostrar que estava a fim de jogo. Ao longo dos 90 minutos, ele deu uma clara demonstração de que está em busca de recuperar o tempero que tanto agradava o paladar da torcida nas últimas temporadas. Até de garçom ele trabalhou. Quem não queria provar dessa iguaria, era obrigado muitas vezes a parar o atacante com falta. É, mas as investidas tricolores não se resumiram à Pimentinha. Edgar criou grande oportunidade e quase deixou o dele. Carlos Alberto também foi bastante participativo, mas não conseguiu balançar as redes. Dos pés de Pedrinho, quase saiu o gol olímpico. Até o lance de perigo do Imperatriz, saiu dos pés de um jogador do Sampaio. Guilherme Santos quase marcou o contra. Mas estava escrito que Pimentinha seria mesmo o homem decisivo. Ele puxa para a canhota e bate no cantinho para abrir o placar. O segundo é quase um repeteco. A diferença é que agora o atacante recebeu dentro da área. E cabia mais. Para provar que não era show solo, Pedrinho mostrou a força do conjunto e fechou a conta. Final no Castelão. Sampaio Correia 3, Imperatriz 0. Ainda não! Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.